LSV Química trazendo pra você essa semana, esse mês de julho, enquanto durar o estoque, promoção pra deixar sua piscina muito mais limpa. Então aproveita, passa aqui que tem balde de cloro granulado pra piscina, 10kg, a partir de R$ 120,00. Na compra de qualquer balde de 10kg, você pode escolher um litro de clarificante, algicida ou limpa-bordas. Você pode escolher. Ainda pode dividir no cartão em até duas vezes sem juros. E tem promoção também da pastilha de cloro, multiação 200g, R$ 5,50 a cada. Na compra de 20kg, você também pode levar pra casa um litro ou de clarificante, algicida ou limpa-bordas. Aproveita, passa aqui na LSV Química Marechal Deodoro, 1474. Telefone 3624-6878. Aproveita a qualidade pra deixar sua piscina limpa agora nesse mês.